O objetivo é mostrar a exposição Sentidos, falando sobre acessibilidade e a importância da arte na vida do povo piauiense. A exposição é aberta a todos, porque os museus e as galerias, eles devem ser espaços de todos. Então a nossa exposição, além de arquitetos, artistas, do público em geral, também busca abraçar aquelas pessoas que normalmente precisam de acessibilidade física e cognitiva, que são as pessoas cegas, de baixa visão, a comunidade surda, os autistas, as pessoas que têm síndrome de Down. Todo esse público é sim abarcado pela exposição Sentidos na intenção de promover a inclusão. A exposição Sentidos não deixa de fora as pessoas com deficiência visual. Utiliza recursos para facilitar a acessibilidade dessas pessoas. A professora Yolanda, a artista, ela inicialmente pega a madeira, que seria a madeira em cedro ou a madeira em MDF, e a partir das suas ferramentas ela começa a talhar para que seja criado um relevo, e a partir desse relevo ela virá com a tinta e com o papel para fazer a impressão. Através das tecnologias assistivas que existem na exposição, como a audiodescrição, a legenda em braile e a própria sensação tátil, que é permitida através do toque na madeira, eles conseguiram sim se sensibilizar, fazer a leitura das obras e foi realmente sensacional. Os objetivos estão sendo atingidos com sucesso e eu fico muito feliz de poder patrocinar, de poder promover e fomentar para que esses ambientes, que são os ambientes de artes, esses ambientes de convivência, sejam também ambientes em que todos possam participar, que todos possam usufruir e se beneficiar, porque a arte, ela é direito de todos. Tudo pode ser visto através do alto relevo. Esculpida na madeira está toda a estrutura da exposição. Vale salientar que essa exposição é gratuita. O público pode frequentar até o dia 9, vai estar aberta para receber você, meu amigo, você, minha amiga. É só conferir, vem aqui e vê aquilo que foi feito com muito amor e dedicação para você. Quando a exposição se preocupa com as pessoas com deficiência, a inclusão acontece de fato e de direito. Porque a exposição, ela não vai trazer apenas as obras da professora, mas também ela vai trazer um pouco da história dela dentro dessas obras, de como ela se sentia enquanto ela fazia aquelas obras, já que a nossa exposição, ela é basicamente um compilado de todos os quadros que tiveram mais impacto na vida da professora. Dentro daquele determinado período, tem o período da parte da exposição sobre as Marias, sobre as Irmãs, sobre o Mundo Fantástico. Uma coisa assim que vai em todo o caminho artístico da professora e que dá para a gente aquela sensação de acompanhar a história dela através daqueles quadros. E quando você vê essa preocupação com alto relevo e facilitando a acessibilidade das pessoas com deficiência, isso fala o que para você? A gente como pessoa com deficiência vai em um lugar, vai em um lugar na verdade, que a gente não se sente acolhido, não se sente bem, a gente fica com aquela sensação de por que eu existo, por que aquele lugar não vê a minha existência. E essa exposição, eles percebem a gente, eles veem a gente como pessoas presentes na sociedade e que tem importância para aquele local. Música Música